Ronda Forte Norte Está procurando um seminovo? Pode vir Está precisando de capital? Pode vir Porque aqui vai ter troca com troco integral Garantia de 3 meses até 1 ano Transferência grátis E preços imbatíveis Eu te espero neste final de semana Sábado e domingo das 9h às 19h30 Vem!